Não sou de falar, tá? Eu não sou dessas coisas. Nossa, a senhora tá me botando aqui pra falar, eu tô morrendo de vergonha. As distribuições das cestas vão ser lá no colégio que a alma estudou, olha. E foi. Em Almeirim. Mamãe esqueceu de algumas coisas aí, mas tudo bem. Calma, gente. Hã? Foi tudo. Foi tudo. Foi tudo. Você tá ótima, princesa. Sim, vou falar de novo da doação do QR Code. Gente, todo mundo vê esse QR Code aí do lado, né? Vocês pegam a câmera do celular, assim, sabe? A ponta pro QR Code e aí vai aparecer um negócio, você clica nesse negócio e vai doando, gente. Porque isso vai ajudar muitas pessoas mesmo. A gente tá querendo realmente ajudar muita gente. Porque a gente sabe que tá difícil esse tempo de coronavírus e tudo mais. A gente quer realmente se mobilizar pra fazer algo legal e ajudar várias pessoas, né? E a minha mãe tá quase pronta ali. Vou parar de enrolar aqui. Quase, quase, quase. Tá quase, tá quase, gente. Tá quase. Finalizando. Só falta fechar aqui atrás. Agora tá pronta. Agora estou. Pronto. Estou aqui, ó. Tá vendo essa imagem? Ah, é. Não, gente. Não tá mais funcionando nada. Então, vocês, quero agradecer a todo mundo. Coloca aí todo mundo pra gente agradecer. Principalmente a equipe. Giovanni Produções. O que mais? Tiago Produções. Natália Produções. Natália Produções. A Yasmin Produções. Roger Produções. Todo mundo aqui. Obrigada, Mara Braz. Juliana Flores, que tá fazendo um trabalho lindo. Rancheiro Café Maravilhoso. Ideal Work. Azup. Vai colocando aí pra agradecer todo mundo. Que a gente vai fechar aqui. Blueville. Bull Motors. É Bull Motors ou Bull Motors? Bull Motors. Telecom. Voz Telecom. Favene. Tiago Fonseca. Youtuber. O que mais, gente? Vai, coloca todo mundo aí. Escuta aqui. Sylvia Design. Escuta aqui. Minha mãe, quando tava zangada, ela falou, escuta aqui. PicPay. TV. Tu Cujú. Fome de Música. Câmera Maicon. É o Michael Jackson. Ele faz... Faz nas redes sociais. Meus músicos, Diego e Pepe. E aos que tão lá em casa. Saudade, né? Da galera. Todo mundo em casa. O que a gente pode fazer, né, gente? Grande beijo pra toda a minha equipe que tá em casa. Os músicos que ficaram em casa. Os dançarinos. Tiago. Ah, o Haroldo mandou mensagem que tá assistindo a live. Oh, meu bi, saudade. A Jéssica. Dançarina. Tiago, dançarino. O que é que eu tô lembrando aqui? Rafaela, dançarina. A Jessi, campus. Jessi. Bezos. E toda a equipe. Toda a equipe. Toda a equipe que tá em casa. O que mais? Camil. Piracanjuba. Unama. Monique. Amapá. Coloca todo mundo aí, que a gente vai fechar com chave de ouro agora. Eita. Bandalhou tudo. Ih. Se esqueceu. Não dá mais. O negócio girou tudo aqui. Esqueceu de colocar o negócio aqui pra segurar. Não, coloca aqui. Esse aqui pra segurar a saia. Senão ela vai embora. Não tem, né? Não tem. O que mais? Parei onde? Cássia, de Almeirinho e Arnalde. Arnalde. Belkite, Amazônia Sul. Amazônia Soul. Soul. Que sem ela a live não existiria por causa do açaí. Amazônia Soul. E a energia é outra, né, meu bem? Energia é outra. Bora, bora dançar. Trocar de roupa. Vamos trocar de roupa. Já estamos com... Já estamos com... Tem novidade? Pode trocar? Vai trocar? Pode trocar. Vamos lá. Vamos trocar. Min? Enquanto ela troca, você vai lá. Vai lá, bicheta de mamãe. Não, para você agradecer, ver como estão as doações. Eita, eu vi um negócio de tonelada, bem aqui. Eu vi um... Meia tonelada. Caraca, meia tonelada. Doutor Alexi e Raquel, de Santa Cruz, do Capiberibe, Pernambuco. Ê, Pernambuco, Zambon. Amo de paixão. Obrigada, Alexi. Telecom do Amapá está doando uma tonelada de alimentos. É verdade? Telecom do Amapá? Obrigada, Telecom! Tem mais aqui. Doutor Jorge Santarém. O doutor Jorge lá de Santarém está... Ele tem que saber o que ele está fazendo, que eu quero agradecer. Doou? Doou cestas também. Obrigada, doutor Jorge de Santarém. Mãe, estou recebendo algumas mensagens aqui da galera de Belém, que está querendo doar. Aí está perguntando quem procura lá para levar a doação. Ah, vamos falar com... É o Fofão e o Harrison Lemos. Isso. E a galera da... Tem o Instagram deles aí para passar, a rede social deles? É bom. É, a gente vai já pegar aqui. A gente está fazendo parceria com eles, né? A gente vai passar as doações para eles lá em Belém, para eles distribuírem para músicos, dançarinos, do meio musical, né? Do meio artístico lá. O trabalho deles está bem lindo. Está ajudando toda essa turma que está parada, né? Graças a Deus. Porque o meio da música foi o primeiro a parar e provavelmente vai ser o último a voltar. Exatamente. Então, gente, vamos... Quem quiser doar em Belém, procura o Harrison Lemos da banda R15. Isso. E o Fofão. O Fofão é de que banda, hein? É da banda de lá. É o Fofão. É da banda de lá. Todo mundo conhece o Fofão lá, né? E a galera dos Vingadores, do Brega. Ah, os Vingadores do Brega estão loucos, louquinhos, louquinhos, ajudando. Que maravilha. É? Pessoas assistindo na Filadélfia, Estados Unidos. Eu tenho certeza que tem uma tonelada de brasileiro lá, inclusive paraense. Sabe onde encontrei muito paraense lá? Foi lá em Boca Raton. Assim, ó, de paraense. Grande beijo à galera do Pará, que está em Boca Raton. E a galera lá de Filadélfia. Lembrando a galerinha para baixar o PicPay. E doar. É isso, gente. Doando a gente consegue ajudar. Favene de MG. Hã? De Minas. Doando meia tonelada. A minha cabeça não dá nada. A minha cabeça não dá nada. Favene. Gente, meia tonelada. Meia tonelada. E olha só, o Alex e o Gui, da Key Light, além do arroz que ele deu, eles estão doando também meia tonelada de água. De água mineral. Água é muito importante. E deixa eu agradecer. Favene! Obrigada. Vem a tonelada. Vamos lá cantar e dançar? Vamos. Bora. Agora é para animar, afastar o sofá, falando igual lá no Pará, arredar o sofá. Arredar. Arreda o sofá. Não é afasta, não. É arreda. Na Ilharga. Fala na Ilharga. Pois é. Ah, mas eu acho que eu quero mais um café. Dá um cafezinho para mim. A Yasmin vai pegar o cafezinho. Dá um cafezinho. Deixa um cafezinho primeiro. Quer um cafezinho, Roger? O Roger quer um café também, por favor. Por favor. Vocês já deram comida para esse menino também? Faz duas horas que a gente está dançando aqui. Duas não. Quantas horas a gente está dançando aqui? Três. Três. Deixa da tua pavulagem, Roger. Deixa da tua pavulagem. Tu chegou duas horas aqui, tu não está sem comer desde as duas horas. Tu comeu lá em casa? Não foi? É bom que sobra mais açaí para mim. Está todo mundo namorando meu açaí ali, eu estou escondendo ele. Tem muito para esse. Yasmin, Natália e Roger. Deus me livre. A gente vai sair. Falar igual no Pará. A gente vai já sair no tapa aqui. A gente vai sair no tapa, Mercedes. Os brasileiros que estão na Turquia. Eba! A gente tem brasileiro em todo canto, hein? Não, brasileiro, mas filho... Brasileiro invade tudo quanto lugar e faz um grande abraço aí para os nossos patrocinadores. E faz a diferença. Os nossos conterrenos brasileiros que estão na Turquia, um grande beijo. Papai do céu, proteja todo mundo aí, tá? Agradecer aos nossos patrocinadores, Mara Brás, Juliana, Flores, Zupi, Ideal Work e Rancheiro. Aqui, ó. Cafézinho bom demais. Tá, e uma coisa que ela toma fazendo show, hein? É café. E não é bom isso? Isso é bom demais, gente. Para de quê, gente? E aí? A lata ainda tá boa aí? A lataria aqui tá boa? Depois de três horas, meu filho, tudo despenca. Tem mais nada. O Tico e o Teco já estão para lá de Bagdá. Bora, Roger. Somo aqui, somo aqui. Vai ter esse bloco agora dançante, depois vai vir um carimbó? Eita! Vai fechar com chave de ouro de carimbó? Claro. Então, pronto. Na verdade, eu ia trocar mais roupa, né, Mara? Já passou da outra roupa? Já passou. Ainda faltou a outra roupa. A do carimbó. Eu só troquei uma roupa. Eu trouxe quatro. Entendeu? Já tá na hora. Quer trocar? Eu acho. Né? Bora. Yasmin? Gente, vai ou não vai? Dançando, dançando. Cortaram o meu pela raiz. Seu papo é bom, mas comigo não coma, não. Não vai me levar pra cama. Já conheço a sua fama. De cupim, de coração. Preciso ter você pra sempre. Preciso ter você pra sempre. Preciso ter você pra sempre. Tudo errado. É ao vivo, gente. Foi. Assim, o final tá tão bem. Então, então, vocês. Clínica. É onde? Ajuda aqui, Natália. Credo. Ó, eu vou demitir se vocês assistem tudinho aqui do pão. A gente tá com o apoio da Faculdade Cristã da Amazônia. Tá ouvindo? Não, eu acho que descarregou. Descarregou? Ou desligou? Descarregou. Não, tá desligado aí. Tá ligado aí, gente? Tá ligado. Vai. Estamos com o apoio da Faculdade Cristã da Amazônia, que está servindo de base para as doações e também está dando meia tonelada de alimentos até sexta. Meia tonelada? É, recebendo doação até sexta. Ah, estão recebendo meia tonelada de alimentos até sexta. Estão recebendo doação até sexta. Ah, e a tonelada tá onde, gente? Já doaram meia tonelada. Ah, tá. Até sexta. Gente do céu. Quem quiser doar, estão aceitando doação, entendeu? Ah, entendi. E a Clínica Tanal Favilli doou mil máscaras. Uhul! Clínica Tanal! Aboio do restaurante Amazônia Sul. Aqui em... Aqui em São Paulo. Aqui é um restaurante que só tem comida paraense, que inclusive deu várias comidas. para a gente ali, ó. Os patrocinadores maravilhosos. Muito feliz, porque, né? Muito feliz. Faz tempo que eu não vi um açaí. Até em Belém, então o negócio não deu para vir. Pois é. Está difícil. Pato e Rebeca! Esse casal lindo aí, beijo para vocês. Nossos vizinhos. Estão curtindo a live aí. Bora, gente! Bora doar! Hum, 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 hum. E agora vamos de música, mãe. Hã? Que choradeira? Que é choradeira? O que é que tem para chorar aí? Não, choradeira é de chorar mesmo. É, vamos fazer? Só as choradeiras, eita! Me ajuda aí na letra, Yasmin, por favor. Aqui, baixa aqui. Baixa aí, baixa aí. Baixa aí. Perdiste el trono. Eita, vai ser em espanhol, é? É em espanhol. Nossa! Bora lá. O Tico e o Teco já estão assim, ó. Essa é para chorar. Tico e o Teco já estão assim, ó. Vocês querem que eu cante assim, com fome? Nem importa. O que é que tinha nesse açaí? Açaí. Vamos lá, de agradecimentos? Bora! Aí, ó. Fiquei sabendo agora dessa daí, ó. Está tendo transmissão da live, hein? Da live lá em Aracaju. Na Rádio Fã. Que bacana. Na Sergipe FM também. Top! Sergipe FM, grande beijo. Na Rádio Fã. A Mega de Cuiabá. Uhul! Sim. Agradecer a Rede Amazônica. E também, lembrar para a galerinha que está assistindo a live aí, tirar foto e postar as fotos com a hashtag LiveJoelma em Casa. Ah, minha amiga Beth. A fábrica de eventos lá de Manaus. Supermercado Rodrigues está doando 6 toneladas. Arrasou. Glória a Deus. Supermercado... Não, Empório Rodrigues. Supermercado... Espera aí, deixa eu preparar. Não, esse... 6 toneladas. 6 toneladas. 6 toneladas, meu bem. Espera aí, espera aí. Empório Rodrigues. Valeu, Empório Rodrigues! Está vendo, né? Quanto mais doações, o grito é mais forte. Mais forte. Agradecer nossos parceiros aí que estão coladinhos com a gente. Toda a equipe da Azup, Mara Braz, Juliana Flores, da Rocheiro, da Rancheiro. Eu não estou mais raciocinando. Rancheiro. 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 Dá música. Dá música isso aí, viu? Rancheiro. Rancheiro. Vamos lá? O que mais? Loja online. Amoni. Amoni também está doando 100 quilos. 100 quilos de quê? 100 quilos. 100 quilos de alimento, né? Sim. 100 quilos de alimento. Loja online. Isso. Amoni. Valeu, Amoni! E a vidraçaria Santos. 50 quilos de alimentos. Vidraçaria Santos. Obrigada. Gente, ó. Eu recebi mensagem, mãe, que tem gente que fica com vergonha. De quê? De doar, tipo, 10 centavos. Que isso, gente? 10 centavos. Mas não. De pouquinho em pouquinho. Exatamente. 10 centavos dá para comprar um ovo, tá? Entendeu? Sabe o que é um ovo? De um ovo sai uma vida. É um alimento completo. Entendeu? Não fico com vergonha de doar 10 centavos, não. De grão em grão a galinha eixo o papo. É isso aí. Cadê? O que mais? Está tendo transmissão, ó. Macapá. Em Macapá pela TV. Tucujui, rádio 102,9 FM. Galera de Macapá que está fazendo um trabalho lindo lá também. Depois coloca aí. Eles estão fazendo muita coisa lá, gente. Estão arrecadando alimentos. Tem. A Big Lá. Galera da Big Lá, um grande beijo. Que saudade. Fizemos tanto trabalho juntos. A Big Lá está doando. Está doando o quê? A Big Lá está doando. Está? Está. Cadê? Uma tonelada de alimentos. Uau! Obrigada, Big Lá! É isso aí, gente. Vamos doar, vamos doar, vamos doar. Uma tonelada. Ah, faltou uma música para eu cantar com a Yasmin. Não, depois. É? Eu, hein? Olha, não sei não. Daqui para o final dessa live, está vendo só? Eu falo, não me atende. Eu sou a mãe aqui. Entendeu? Eu que sou a mãe. Você é a filha. Ai, Jesus. A gente vai dormir de couro quente hoje, né? Vai dormir de couro quente, que nem diz a minha avó. Ai, meu Deus do céu. O que é que vamos? Bora. Agora é para a galera chorar, tá? Pode chorar, pode se descabelar, gritar. Se declarar para a vassoura. Entendeu? Pode tudo. Estamos no Twitter mundial? Em primeiro lugar. O quê? O quê? No Twitter mundial, em primeiro lugar. Ai, peraí. Está vendo, mãe? Isso daí foi depois do açaí. Espera aí. Muita calma nessa hora. É até um negócio. Espera aí. Muita calma. Ai, meus amores, vocês são demais, viu? O que seria de eu sem vocês? De eu. O que seria? Agradecer todos os nossos fã-clubes do Brasil, de fora do Brasil também. Manda um grande beijo à galera da Angola. Do Peru. A gente tem fã-clube lá também. Portugal. Grande beijo. Não sei ainda. Só decorei esses três que tem. Mas vai me falando aí, tá? Também na França. Os brasileiros que estão lá na França estão assistindo a live. Meus amores, um grande beijo. Tem de Moçambique. Deus abençoe vocês aí, tá? Galera de Moçambique também, um grande beijo. Ah, não posso esquecer, gente. Cabo Verde. Um grande beijo para a galera de Cabo Verde. Estou morrendo de saudade. Fizemos muitos shows ali maravilhosos. Um grande beijo, tá? Suriname. E a gente está voltando. Suriname. Oh, coisa boa. Muitas lembranças maravilhosas. Beijo para todo mundo de Suriname. Não, não, não. Vamos botar a galera para chorar. Depois a gente volta. Entendeu? Curte aí, galera. Pega a vassoura, dança agarrada. Que vassoura, meu filho? Tem gente aí que está com o maridão do lado. Está com a mulher do lado. Não vai sair mesmo? Bora dançar. Agarradinho. Com direito à declaração de amor e tudo mais. É isso aí, galera. Me ajuda aqui, universitários. Lembrando que para a galera doar, tem que baixar o aplicativo do PicPay. Para ajudar uma força aí. Baixe o aplicativo. Isso, baixe o aplicativo e faça a sua doação. Então, baixe o aplicativo. Baixe o aplicativo. Bora! Bora dançar agora? Não, eu acho que eu vou querer comer alguma coisa. Ai, Jesus, ela está com fome. Claro. Está com quantas horas de live? Duas horas de live, minha filha. Duas horas sem comer. Meia hora, hein? Pulando, cantando, gritando. Está doida? Eu quero comida. Eu vou fazer igual o tiro. O tiro limpa. Não, eu vou morrer. O que a senhora quer? Eu preparo lá. Eu quero o meu suplemento. Tá. Traz o suplemento para mim. Certo. Porque eu já estou assim, olha. É o meu? O suplemento. O suplemento. O suplemento. Está prontinho o que eu deixei. Só colocar água e mexer. Se não tomaram, não é? Não, ninguém gosta desse negócio aí. Se fosse café. Açaí. Eu tinha três tigelas de açaí ali. Cadê a outra? Você tomou uma? Eu tomei uma. Eu tomei só uma. Só uma tigela. Não, eu quero comer, gente. Eu quero comer, porque senão... Como é que eu vou dar minhas descabeladas aqui? Comida. 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 É. É isso aí. Vai, Yasmin. Canta uma aí. Não. Não vou cantar, não. Ainda tem um tempinho de live, mãe. A senhora já pode cantar mais outras músicas aí, né? Que a gente está querendo outras músicas aí também. Deixa só eu tomar esse negócio aqui. Que aí eu vou ficar cheia de energia, porque... Já riu a bateria. É, agora tem que alimentar de novo. A tigela de açaí que eu tomei no início já foi. Tem que tomar outra. Então, o segredo de cantar e dançar, gente, é comer. É comer. É comer. Comer é coisa certa. Come. É, tomei uma tigela de açaí, tomei suplemento e muito café. Agora eu vou de novo tomar uma tigela de açaí, tomar o suplemento e muito café. Pronto. Entendeu? E daqui a pouco a mãe vai ensinar vocês a dançar. Calma, gente. Eu tenho que comer para dançar. Se eu não comer, acabou descabelado, acabou tudo. Estão dizendo que eu estou duplando ainda. Pelo amor, tu amor, estou aqui dando tudo de mim, até o que não tenho mais. E aí, mãe, a senhora vai ensinar qual música para eles dançarem aí? Vou ensinar tu. Não, qual a música? Agora sim. Fome não dá, gente. Agora sim. E a tigela de açaí? Não, mãe, a senhora vai dançar daqui a pouco. Não, gente, eu tenho que comer. Ó, eu estou fraca. Mandar um beijo, mãe, para a Fundação Rede Amazônica e toda a Rede Amazônica pelo apoio na divulgação da live dessa campanha. Manda um beijo aí. Espera aí, sabe, o suplemento está abastecendo. Calma. A danão chegou no tanque. Espera aí, gente. Me dá mais um negócio para comer aí. Cadê o açaí? Quer o açaí? É. Minha senhora vai tomar açaí agora. E tu acha? Eu estou duas horas aqui cantando, dançando, falando. Já foi embora tudo. Tem que comer. Pensa que é assim. Quer cantar e dançar? Então come. Come bastante. Fala aí, Mi. Eu não sou uma pessoa muito de falar, não. Apaga a falar. Não, canta também. Galera, vamos baixar o PicPay para fazer as doações. Cadê ali? A Fundação Rede Amazônica e toda a rede amazônica. Fundação Rede Amazônica e toda a rede amazônica. É isso mesmo, não é? Está divulgando a nossa live. Telecom do Amapá. Nossa, o Amapá fez um trabalho muito lindo. Muito, muito lindo. O Amapá arrasou nas doações. Telhas Tramontim. Isso. Também está doando alimento. Meia tonelada, gente. Muita coisa. Verdade. Que Deus abençoe vocês. Ah, sim. Telhas Tramontim, né? É, Telhas Tramontim. Está doando alimentos. A pequena aqui aceita doações de açaí. Porque para ela dançar e cantar, a gente tem que alimentar ela muito bem. O combustível dela é esse. Grupo Educacional, a Yasmin falou. Eles estão doando o quê? Meia tonelada de alimentos? Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Top, top. O que mais que tem aí? Cadê? E no Amapá? Estamos com o apoio da Faculdade Cristã da Amazônia. Eu sou igual o Chaves. Eu sou igual o Chaves. Não dá para ficar com fome, não. Agora se dedico, bora. Égua, égua, égua. Caramba. Caraca. Bora, Roger. É. Calma, peraí. Deixa o Roger chegar aqui. Deixa só. Olha a boca preta dessa aí. Deixa eu pegar a minha capinha. É uma pavulagem. Agora explica. Agora explica, mãe, o que é pavulagem? Porque muita gente não sabe. Pavulagem, gente. É muita frescura. Entendeu? É muita frescura. Muita pavulagem aqui. Sem pavulagem não dá. Bora, Roger. Agora sim, gente. Gente, que legal. Deixa eu contar uma novidade para vocês. Marabrás. Eles vão decorar uma casa completa. Completa. Quem será que vai ganhar? Eita, está cheio de negocinho aqui que caiu da minha roupa. Mãe? Oi. Está cheio de negocinho. Está caindo tudo aqui, olha. Os brilhos. Meu Deus. Então, galera. Marabrás vai decorar uma casa completa. Sala, cozinha, quarto. O que mais? O que tem mais uma casa? Gente, a minha mente já não está mais funcionando. E tem cupom de desconto. Uau. Tem cupom de desconto. Quem comprar até amanhã no fim do dia. Gente, olha esse cabelo. Está igual uma leoa. Aqui, gente. Aro, não me socorre. Olha aqui, olha. Como é que a gente vai fazer esse sorteio, gente? A gente ainda vai ver. Tá. Então, é o seguinte, gente. Marabrás doou, tá? Mobiliar, uma casa completa. E a gente vai aqui achar, né? Uma maneira de sortear isso para vocês. Está legal? Sim. Fiquem ligadinho no nosso canal, que a gente vai passar para vocês, tá bom? Como é que vai ser esse sorteio? Uau, é uma casa completa, gente. Casa completa. Valeu, Marabás! E tem cupom de desconto. E tem cupom de desconto. Live da Joelma. É live da Joelma? Live da Joelma, cupom de desconto. Ah, cupom de desconto live da Joelma, tá? Live Joelma. Ah, live Joelma? É, live Joelma. Gente, a gente já não sai mais de nada aqui. Já deu tanta desconto. Eu estou com fome. Tanta cabela... Ah, eu também. Estou com fome. Eu acho que a gente vai tomar um açaí agora. Ao vivo, né? Ficar com a boca preta. Eu tomei no início, eu tomo no meio, vou tomar no fim. Porque tem muita coisa para fazer ainda, gente. Ainda tem muita coisa. Sim. Aí tem a equipe da Zupi, que está lá, todo mundo pirando, batendo cabelo. E ajudando a combater o coronavírus. Que bacana, Zupi. O grupo educacional. Qual é? Mãe, lê aí. Eu sou ceguinha. Mas você está de óculos, eu estou sem. Mas eu estou longe. Olha, a gente já vai para o caso de família. Favene, meia tonelada de alimentos. Ah, o Gui e o Alex estão falando que vão doar 200 quilos de arroz. 200 quilos de arroz? É da Keylight. E acabaram de mandar a mensagem. Valeu, Keylight! 200 quilos de arroz, a gente aceita, sim. Nem que seja um, também a gente aceita. Tá? Bora doar, gente. A Bull Motos. Bull, mais doações chegando, olha aí, ó. Tem. Bull Motos, é isso? Bull Motos vai doar o quê? Está doando o quê? Uma tonelada. Duas toneladas e 200 quilos de alimentos. O ao. Mais duas toneladas de água. Caraca. É isso mesmo? Gente, hein. E a Keylight Gourmet, 200 quilos de arroz. Não, isso aí tem que... Espera aí, deixa eu me preparar. Duas toneladas de água. Keylight é? Não, esse daí é da... Não, espera aí, fala. Qual é que doou uma tonelada... Espera aí, Natália. Água goia. Não, antes, as duas toneladas. Não. Tá falando tudo errado. É. A Bull Motos. É isso? Bull Motos está doando uma tonelada e 200 quilos de alimento, minha filha. Lá vai. Valeu, Bull Motos! E mais duas toneladas de água goia. É isso? Não, mas vem cá. Quem é que está doando a água agora? É a Keylight? Não. É o buffet. É isso que dá. Não cai. Ficar dando cabelada direto aí, ó. Tá vendo? Aí o tico-teco fica tudo de cabeça pra baixo. Eu nem bati cabelo. Imagina se eu batesse. Não ia saber? Não, a gente agradeceu a Bull Motos. Agora... Sim. Agora... É a Bull Motos que também está doando? Não, é o buffet. Não, separa então ali. Separa lá, que eu estou toda enrolada. Isso. O buffet Ancai. O buffet Ancai está doando duas toneladas de água. Ancai. 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 É isso aí. Valeu, Ancai! Vamos lá. Acorda, menino! Bora dançar! Bora. O que vai rolar agora? Ah, pedido da minha amiga Ludmilla Ferber. Pera aí. Pega o violão. Violão? O tripé? É agora, gente. Bora, Natália Yasmin. Vou trabalhar. Pega o tripé. Bora. Isso aqui é seu. Está vendo, gente? Ela bota a gente para trabalhar. Claro. Oxe. Eu faço tudo. Eu cozinho, eu costuro, eu corto grama, eu canto, eu danço. Ó, faço tudo? Tem que fazer também. Estrela comigo não se cria. Está vendo? Tem que pegar, meter a mão na massa. Tem que ser pião. Tem que ser pião. Tem dia, né, gente, que a gente acorda assim com desânimo, que a gente não quer saber de nada, né? Aí, o que eu faço? Eu... Eita. Foi a roupa. Foi a roupa? Eita. Aí, o que eu faço? Aí, eu toco esses louvores poderosos. É, eu acho que está muito alto esse violão. Baixa um pouquinho o violão aqui no meu ponto, por favor. Essa luz está me patralhando. Então, quando você está desanimada, sabe? Achando que o teu mundo acabou, que tu não tem mais força para lutar, que não sei o que, não sei o que... Aí, tu diz assim para você. Ei, para de mimimi, tá, meu bem? Porque o teu Deus é poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele te dá a força que tu precisa, a alegria que tu precisa, entendeu? Ele te arranca do chão e dá tudo o que você precisa para ter um dia maravilhoso. Aí, eu canto essas canções aqui, que é a minha amiga Ludmilla. Ai, abençoada. Abençoada por Deus. Então, eu vou cantar aqui duas canções da Ludmilla que eu gravei com ela. Foi qual que ela pediu mesmo? Se tentar... Tá alto. Baixa o violão no meu ponto, por favor. Um pouquinho, um pouquinho. Ótimo. Te damos honra... É dação! É assim. Eles colocam a gente direto. Foi o meu segundo vaco. Vai anotando todos os vacos, tá? É ao vivo. Ó, ainda estão desconfiando que não é ao vivo. Gente, eu estou me acabando. Estão falando que é playback e que não é ao vivo. Eu deduro o meio. Gente... Isso significa que está muito bom. Ó, tá muito bonita. Ha-ha, minha filha. Com Deus é assim. Ou foi, ou será. Me dá a letra dessa música? Faz 500 anos que eu não canto ela. Hã? Luz de Deus. Gente, está tudo bandalhado o cabelo. Maquiagem não tem mais nada. Eita. Vem agora, é? Não, peraí. Não é a da Ludmilla? Deixa... Deixa eu... É um são, não é? Um são sem limites? Deixa eu dar uma tapa aqui na minha cara, rapidinho. Peraí. A mim. Toma, mim. Vai cantar. Não. O programa hoje é meu e você vai cantar. Vai. Mas não preparem muitas músicas para cantar, não. Diego, a Yasmin vai cantar agora. Não vou, não. É, ela é a segunda artista. Não, não. Então, eu tenho que faturar, vai. Ai, meu Deus, mas eu vou cantar o quê? Eu não preparei meu... Eu não preparei o repertório para isso, tá bom? Vai, a segunda música dela, Diego. A minha segunda música, tá bom. Hoje minha mãe me colocou para cantar os gosso, né? Pode cantar parabéns para você, tirei o pau no gato. Todo mundo sabe essa. Tá bom, tirei o pau no gato. Não, estou tranquila. Pede aí, Yasmin. Ah, sim, doação, gente. Doação é muito importante. Vamos doando aí. A Natália me explicou como é que faz a doação, né? Você pega o celular, abre a câmera e vai no QR Code ali no canto esquerdo da tela. Aí vai aparecer... Vai aparecer o quê? Um link? Vai aparecer alguma coisa. Aí você clica lá e você doa, gente, tá bom? Isso é muito importante. Faz um exemplo aí. Pega um celular aí. Pega um celular. Aí, ó, tem alguém fazer. É, na tela do celular. Dá para fazer? Não dá, né? Não dá. Dá não. Dá? Canta, minha. Canta aí. É, né? Canta, minha. Canta. Deixa eu sentar aqui. Canta aí. Canta aí. 3, 2, 1, 2, 3, 4. Ninguém pediu vindo a mão? Acelera! Aproveitar e mandar um grande beijo pro meu bicho. Ih, tô com saudade. Não posso nem ir lá com ele. É. Sobrou pra mim fazer cabelo hoje. Bi, meu amor. E ela ainda achou ruim. Beijo. É, porque ninguém faz que nem o Haroldo, tá? Tá vendo? Olha só o cabelo. Tá uma coisa. Olha a maquiagem. Vai tudo embora. Como diz a galera lá no nosso parado, tá tudo bandalhado. Ah, Marquito. Solidão pra você, meu amor. Beijo. E, e... Ah, depois de falar. Bora. Bora, Roger. 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 Tchau. Mãe. Que pessoa é essa? Deixa eu lhe falar essa aqui. Olha a mensagem que eu recebo da Silvia Designing. Uh, o que foi? Pelo amor de Deus. Vai. Ai, Jesus. Cadê a mensagem dela? Fala aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Fala aí, Fê. Calma aí. Procurando a mensagem dela. Ela tá doando meia tonelada de alimentos. Silvia Designing. Muito top, muito top. Meia tonelada de alimentos. Obrigada, meu amor. Valeu. Vamos de música. Bora. Ah. Fiuk. E, ó, Fiuk pediu essa música. E eu quero dedicar todos os casais do mundo, tá? Maridos e esposas. São eternos namorados. Foi. Agora podemos tirar a joelheira. Estamos com os nossos joelhos, tudo intacto. Eita. Cai pra mim. Obrigada, vizinho. Os vizinhos tudo aqui ajudando, tudo curtindo. Tem uma que tá ligadinha, que é a Pocahontas. Ah, Pocahontas. Ela tá... Beijo, Pocahontas. Tá lá jogando cabelo, pulando. Obrigada. Meu amigo, meu vizinho aí, Celso Portioli, o Fiuk. Meu vizinho também. Tá cheio de vizinho, né? Fazer a live dos vizinhos. Reunir toda essa galera. Quem mais, gente? Me lembra aí o que foi agora? Celso Portioli. Meu vizinho já agradeci. O netinho que pediu luz de Deus. Bem, a gente tinha quatro anos quando eu gravei essa música. Tu vai ter que cantar agora, Mi. Entendeu? O Gentili. Beijo, Gentili. Me fez uma pegadinha no programa dele. Quase que eu me enterro. O Fiuk. O Fiuk já agradeci. É isso. É isso, né? Ao Marco. Aliás, né, Marco? A gente tá aqui também porque você postou na sua rede social e incendiou a galera, né? E aí a gente tá aqui agora. Um dos culpados dessa live foi o Marco. Bora lá? Ai, baby? Peraí que eu tenho que colocar a minha joelheira, né? Senão eu vou estragar o joelho. Aí, ó. Mais um segredinho. Né, mãe? Mais um segredinho. Gente, não pode dançar o Ai, baby sem joelheira. É. Hospital não acerta. Não acerta não. Daqui, ó. Eu ouvi o segredinho barulho, né? Pra trás. Tá vendo? Senão vai ter que fazer igual os fãs. Coloca a almofada, travesseiro. Olha, em cima do colchão. Em cima do colchão. É o melhor. Eu treino lá. Ó. Mas sem joelheira, não. Não. Não pode. Não pode. E olha o tamanho dessa joelheira. Essa aqui você pode jogar à vontade. Se tu fizer essa coreografia sem isso aqui, tu nunca mais vai ter joelho. Entendeu? Então, por favor. Já sabe. Não pode fazer isso aqui sem joelheira. A galerinha que ainda não saiu das páginas aí dos canais fake. Ó, eu vou pegar vocês lá fora, tá? Vocês vão ver só. Lembrando, gente, que quem doa nesses canais fake, a doação vai pra outras contas, né? Outros lugares que não vai pra doação. Gente, mas que sacanagem. Joelma Oficial. Joelma Oficial. Pronto. Já tá preparada aí? E como é que pega esse povo? Preparou? Bora lá, peraí. Pronto. Só presta assim. Presta assim, bora. Muita emoção, gente, nessa hora. Muita emoção, meu Deus do céu. Mãe, vamos de doação? Bora! Vamos de doação. Bora! Olha aí. A Piracanjuba. Piracanjuba. Cadê? 1.200 litros de leite. Piracanjuba. Piracanjuba! Uh! Calma aí. Toalhinha. É. Não vamos cantar mais música romântica, não, gente. Ela tá emocionada hoje. Ela se apaixonou pela vassoura. Pela vassoura, gente. Eu vou chegar a fazer uma declaração de amor pra ela daqui a pouco. Cadê? De doação, de doação. A Blue Ville. Blue Ville. Santa Lúcia Alimentos. Uma tonelada de arroz e 100 kits. Eu já agradeci, vou agradecer de novo a Blue Ville. A senhora vai... Calma aí. Agradece aí. É? Vai fazer o quê? Era o banheiro? Ah, não. Ah, não. Banheiro. Olha o kit que eles mandaram. É assim, hein? Os 100 kits. Que charme, gente. Tudo que a senhora gosta tem aí dentro. Ai, que maravilha. Boa que dá pra você pegar assim e já leva, né? Blue Ville, obrigada! O que mais aqui? Deixa eu ver. Vendo a nossa colinha aí. O Rossi e o Mauro Ivan, um grande beijo. Obrigada por tudo. Toda a família. Toda a galera que está doando aí. Pouco, muito. Gente, obrigado do fundo do coração. Qualquer coisa é bem-vindo. Qualquer coisa, a gente pode ajudar o próximo com qualquer. Pra te ver só, que lá em Almeirinho fizeram as cestas. Uma casa, uma família doava um alimento. E fizeram várias e várias cestas. Muito legal isso. E olha só, pra doação ficar melhor ainda, a galera que está na página, que não é oficial, o Joelma oficial... O que que acontece? Tem que sair. Tem que sair. Tem que sair e ir pro Joelma oficial. No YouTube. E se não sair? Aí eles vão... Eu já sei o que vou fazer, tá? Olha, quando eu peço pro papai do céu, ele age, viu? Vocês se cuidam aí. Vai apagar o computador aí. Estão brincando. Vamos continuar doando, doando. Olha aqui, ó. Campanha é bem legal para ajudar os músicos e artistas do Pará. Mas a gente vai ajudar mais que os artistas do Pará, né? Sim, sim. Vai ajudar também... É uma instituição para músicos, né? Para os músicos. Também, né? Não é só lá pro Pará. Fala aí, Natália. Tem vídeo? Mais vídeo? Obrigada por tudo. Tchau. Tô na mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tô na mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tô na mídia. Tô na mídia.